Oi, turminha de 22, tudo bom? Voltei para mais uma aula, já passamos na metade da semana, nós já chegamos no meio do caminho. Gente, setembro, eu já percebi que setembro está meio rápido, mas vamos aproveitar cada instante desse momento junto com a tia Thaís. Hoje é dia 3 de setembro. Bom, a gente já está fazendo um calendário novo, né? Estamos animados, espero que o calendário seja bem gatinho, bem bonito, hein? E hoje é dia 3 de setembro, como eu disse, quinta-feira, isso mesmo, quinta-feira. Então, hoje lá no xizinho que a gente colocou, falta um x aqui. O meu xiz daqui saiu andando, do dia 1. Tô preocupada, porque ele saiu daqui. Quando será que foi para o meu xiz? Bom, continuando então, né? Hoje é dia 3 de setembro, quinta-feira de 2020, estamos ainda no inverno, com solzinho, mas inverno, mas hoje você tem que fazer mais uma pessoa. Pessoa, pessoa, ainda é aquele negocinho que é a pessoa, cabecinha, detalhes na cabecinha e muito mais. Combinado? Então, hoje é dia 3, quinta-feira. Hoje tem uma história vídeo que eu trouxe para continuar o que a gente falou ontem, só que hoje com um assunto diferente, que é o sentimento. O gigante tinha sentimentos. Quando eu me sinto triste, eu conheço uma hora. Se eu me sinto como se alguém que vai se tivar todas as coisas, a sua vontade. Como se tudo que eu sinto, se eu me sinto triste, eu me sinto como se eu me sinto. E como se eu me sinto, eu me sinto como se eu me sinto. Eu me sinto onde eu sinto, eu me sinto como se eu me sinto. Não é natural que você me sinto, eu me sinto, mas falaram com isso, mas eu me sinto. Eu me sinto como se eu me sinto, como se eu me sinto, posso se eu me sinto. Eu te sinto, eu me sinto. Eu te sinto que eu sinto, eu me sinto assim. Obrigado. Ai, que história, opa! Sabe por que eu falei da tristeza? Porque mais uma parte da história do gigante vai chegar. Então vai lá no letrar, página 16. Mais um trecho da história. Mais um dia, o menino não apareceu para brincar. E ninguém sabia de seu paradeiro. O gigante sentiu tanta falta do amigo que ficou novamente doente. Só de pensar que ele não apareceria. Mas, porém, o menino voltou. E contou para o gigante que conheceu o jardim mais belo de todos os jardins. Por isso havia demorado um pouco para voltar. Eles brincaram tanto naquele dia que o gigante ficou muito cansado. Deitou debaixo do pessegueiro e adormeceu. Sonhou com o jardim descrito pelo menino. Então, quando a gente fica muito triste, como na história, com a perca de alguém. Ou quando a gente não está num dia muito animado. Como o do gigante, né? Ah, o amigo dele não foi lá. Que triste. Esse sentimento pode trazer também o sentimento da saudade. Então, sentir saudade de alguém representa isso. A gente fica triste. Nossa, saudade dos meus amigos da escola. Saudade da minha professora. Saudade de ir lá para a escola e me divertir com os meus amigos. Então, todos esses sentimentos se afloram quando a gente está triste. Então, por isso que eu trouxe a história do coelhinho triste para vocês. Eu achei muito fofo. E muito a ver com a nossa história do gigante que ficou triste porque o menino não apareceu. Bom, vocês já sentiram a saudade ou a falta de alguém? De quem? Aí vocês vão desenhar nesse pequeno retângulo azul aqui do ladinho. Aí do lado, tinha história tintim por tintim. Que tal realizar um jardim com todos os seus amigos? Não, vamos conseguir. Mas eu adaptei essa atividade. Então, você vai conseguir fazer juntinho. Você vai pegar uma folha livre que você tiver aí na sua casa. Vai lembrar de tudo que a gente falou sobre o jardim ontem e o que a gente está falando hoje. E vai desenhar um lindo jardim. Depois você vai enviar a foto para a tia Thaís. Eu quero ver esse jardim que vocês criaram. Com a ajuda da família, na parte de baixo, o que tem de belo no seu jardim? Então, com a ajuda da família, você vai colocar flores, grama. O que vai ter aí no seu jardim que você desenhou? Tá bom? Então, o registro da página 16 é de quem você sente saudade. Um desenho de um jardim que você acha que você criou, que você imaginou. Tem aí no seu coraçãozinho. E o que tem nesse jardim. E agora, para finalizar, vamos dançar e cantar. A turminha da tia Thaís já dançou essa música lá na escola. Vamos ver quem lembra. A linda rosa é juvenil, juvenil, juvenil. A linda rosa é juvenil, juvenil. Vivi alegre no seu ar, no seu ar, no seu ar. Vivi alegre no seu ar, no seu ar. Um dia vem a bruxa lá, muito lá, muito lá. E um dia vem a bruxa lá, muito lá. A dor nasceu a mão, vem assim, vem assim, vem assim. A dor nasceu a mão, vem assim. A dor nasceu a mão, vem assim. A dor nasceu a mão, vem assim. Ai, eu amo essa música. Quem estudou com a tia Thaís no ano passado na nossa sala do Infantil 1, com certeza dançou essa música com a tia Thaís. E foi muito legal. Espero que vocês tenham lembrado. Outra aula já passou. Espero que vocês tenham gostado de mais um dia com a tia Thaís. Uma beijaca e tudo que foca. Tchau, turminha do Infantil. 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 A CIDADE NO BRASIL